Míriam, eu queria te agradecer muito por você ter entrado na minha vida Esse é o primeiro dia de namorado que a gente passa junto Mas espero que seja o primeiro de muitos Quero você do meu lado pelo resto da minha vida Te amo Parabéns pra nós dois Beijão